Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Me responda uma coisa, quantas vezes você teve que controlar as suas emoções nos últimos dias? Talvez você estava com uma vontade muito grande de chorar, de gritar, de falar o que estava na sua cabeça, ou até mesmo de sair correndo por aí, fugindo dos seus problemas. Mas naquele momento, você reuniu todas as suas forças para controlar suas emoções e não perder a razão. Quem age dessa maneira, quem consegue controlar suas emoções, age da forma correta, porque muitas vezes as pessoas sofrem, elas colam coisas ruins, justamente por machucarem os outros com palavras, justamente por prejudicarem sua própria vida, agindo por impulso, agindo de forma desesperada e por isso nós precisamos do senhor. É por isso que todos os dias eu venho aqui orar por você, orar por mim também, porque quando eu transmito a mensagem, quando eu oro junto com vocês, eu também estou me fortalecendo. Então, é muito importante que a gente continue nesse propósito, que a gente continue unindo a nossa fé e grandes coisas o senhor fará, tá bom? Então, como eu estava dizendo, muitas vezes a gente controla as emoções, justamente pra não fazer coisa errada, pra não falar o que não devemos. Mas tem uma coisa muito importante que você precisa saber, quando você está diante da presença do senhor em oração, você não precisa controlar os seus sentimentos, porque o senhor sabe exatamente de tudo aquilo que se passa no seu coração, tá bom? E por que eu decidi falar disso com vocês hoje? É que eu já vi muitas pessoas dizerem que quando elas estão nervosas, com vontade de cometer algum pecado, elas simplesmente deixam de orar, porque elas têm medo de desagradar a Deus, ofendê-lo, já que Deus é um Deus santo. Mas, infelizmente, quem age dessa maneira, perde a grande oportunidade de ter o seu coração acalmado ou fortalecido pelo senhor, porque você tem que entender uma coisa, quem muda a sua vida é Deus, não é a sua força, não é a sua boa vontade de mudar, não, é o Espírito Santo que vai te livrar do pecado, ele que vai preencher o seu coração, te ajudar a vencer esses pensamentos impuros e essa vontade de pecar. E nós vemos nas escrituras um exemplo muito claro disso, o exemplo de um homem que abriu o seu coração diante do senhor sem medo algum e esse homem foi o rei Davi. Geralmente, quando lemos os salmos, nós pensamos somente pelo lado positivo, não é verdade? A gente pensa que Davi só falava coisas bonitas nos livros dos salmos, mas Davi nunca escondia os seus sentimentos e teve uma vez que ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos e ele fez uma oração muito interessante. Eu quero ler com você o que está escrito no salmos três, o versículo sete, olha o que ele disse, levanta-te senhor, salva-me Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Olha isso, irmãos, Davi, ele falava o que tinha vontade diante do senhor e talvez você jamais diria uma coisa dessas a Deus, mas Davi disse, por quê? Porque ele sabia que na presença do senhor, ele poderia derramar o seu coração e falar o que ele tinha vontade. Então, era melhor ele ser sincero com o senhor e lhe contar tudo e quando a gente faz isso, irmãos, nós deixamos Deus curar o nosso coração, curar as nossas emoções, os nossos sentimentos, pois é somente quando nós somos verdadeiros é que nós podemos ser libertos das emoções que nos controlam e que nos fazem tanto mal. Eu mesmo, muitas vezes, eu falei pra Deus, eu falei, senhor, eu não tô aguentando mais, eu estou quase cometendo o pecado e aquilo vai me afastar do senhor, por favor, senhor, me tira essa vontade de pecar, tira de mim, senhor, esses pensamentos impuros, pensamentos muitas vezes pornográficos que eu tinha, eu pedia pra Deus, sabe? Porque eu queria viver em santidade, mas muitas vezes o mundo estava tentando controlar minha mente e a Bíblia diz que nós somos transformados quando nós renovamos os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar de acordo com a palavra de Deus. Então, nós não podemos aceitar continuar com esses pensamentos impuros, mas nós devemos abrir o jogo com Deus, falar toda a verdade, tá bom? Muitas vezes, Davi também fazia escolhas erradas na vida e ele pecou contra o senhor, assim como nós fazemos, mas ele não tinha medo de assumir os seus erros e ele se arrependia profundamente diante do senhor. E esse comportamento sincero de Davi, agradou ao senhor ao ponto dele ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Por isso, meu querido irmão e irmã, não deixe de orar, tá bom? Mesmo se você se sentir muito fraco, mesmo se você se sentir frio espiritualmente, porque é nesse momento que você mais precisa da ajuda do senhor. Eu me lembro que uma vez eu estava na igreja, na escola dominical e aí o pastor estava falando sobre o batismo no Espírito Santo, falando como o Espírito Santo age em nossas vidas, muitas vezes, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E naquele momento, uma moça levantou a mão e ela falou, pastor, Deus está falando comigo agora. Sabe por quê? Porque teve uma época da minha vida que eu estava desviada e aí, todas as vezes que eu chegava da balada, que eu chegava das festas com os amigos, eu deitava ali no meu quarto, chorando e naquela hora eu começava a orar em línguas, mas eu achava que eu estava blasfemando contra o Espírito Santo, porque eu estava tão suja no pecado, mas ao mesmo tempo eu estava orando em línguas e aquilo tudo trouxe um peso muito grande no meu coração, porque eu achava que aquilo era uma blasfêmia, era algo terrível contra Deus, mas agora com o senhor falando aqui, o senhor falando sobre como o Espírito Santo age, eu estou entendendo que o Espírito Santo na verdade, estava me fortalecendo, estava orando por dormir naquele momento. Então, irmãos, essa moça deu esse depoimento e eu nunca mais esqueci, porque é no momento mais difícil, nas horas em que você está mais fraco, que você acha que não tem força pra servir a Deus, é aí que o Espírito Santo entra em ação, quando você perde as suas forças, quando você chega no seu limite, é aí que Deus começa a agir em teu favor, amém? Eu quero ler pra você só mais um versículo e nós já vamos orar, está lá em Marcos capítulo dois, o versículo dezessete, olha o que Jesus disse, não são os que tem saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, aleluia, glória a Deus, irmãos, Jesus não veio pras pessoas que se acham, pras pessoas que acham que são melhores, que não precisam de Deus, não, ele veio justamente pros doentes, pros necessitados, pra aqueles que se consideram pecadores e que precisam do perdão e da graça do senhor, tá bom? E agora eu quero fazer uma oração por você, se você puder, feche os teus olhos e nós vamos rasgar o coração, você pode orar em voz alta, em voz baixa ou em pensamento, o importante é que seja de todo o teu coração e que você fale exatamente aquilo que você tem passado e aquilo que você gostaria de dizer ao pai. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença neste dia, para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo nesse momento. Oh meu pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, derrama das tuas bênçãos sobre a tua família, o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e principalmente sobre o seu coração. Oh meu Deus, que o senhor venha a sondar os nossos corações nesse momento, senhor muitas vezes é um coração tão sujo, um coração tão impuro e a tua palavra diz que é somente aqueles que tem um coração puro que verão ao senhor e que sem santidade ninguém poderá ver o senhor e é por isso meu pai que muitas vezes estamos frios espiritualmente e não temos visto a tua mão no nosso dia a dia, mas senhor estamos aqui arrependidos, te pedindo perdão pelas nossas falhas, pela nossa culpa, senhor muitas vezes nós nos afastamos do senhor, mas não é o senhor que se afasta de nós, nós é que retrocedemos porque achamos que o senhor vai pesar a mão, que o senhor não vai nos aceitar, sendo que é justamente o contrário, o Espírito Santo foi enviado para nos fortalecer e para restaurar o nosso relacionamento contigo. Oh meu Deus, por isso estamos abrindo o coração agora, o senhor sabe, meu pai, o quanto somos inconstantes, um dia estamos fortes, cheios de fé, felizes, independente das circunstâncias da vida, mas nos outros dias, nós nos sentimos tristes, vazios, irritados, ficamos com raiva por qualquer coisa, somos tomados pelos problemas do dia a dia e não confiamos em ti e quando percebemos já estamos estressados, cansados, ansiosos, desesperados, por isso o senhor tem misericórdia de nós, visita senhor a vida dessa pessoa, senhor, que está orando aqui neste momento, pai, essa pessoa que não tem mais paz no seu coração, essa pessoa que está atribulada, meu pai, cheia de problemas, ela está afogando assim como o apóstolo Pedro que andou sobre as águas, mas quando veio os fortes ventos, a tempestade, ele olhou as circunstâncias e ele afogou. Senhor, em nome de Jesus, estenda a mão pra essa pessoa, assim como o senhor estendeu a mão pra Pedro e fez ele andar sobre as águas novamente. Oh meu pai, essa pessoa começou bem, a sua caminhada com o senhor, essa pessoa era cheia de fé, alegria, mas por algum motivo, agora ela está desviada, carregando fardos desnecessários, porque o fardo do senhor é leve, é suave, então Jesus venha acalmar, venha trazer solução pros problemas, venha Jesus acalmar o nosso coração, principalmente senhor, porque não queremos mais perder a nossa fé, se estamos aqui hoje orando juntos pai, é porque nós cremos no teu poder, no teu amor, na tua graça e nós estamos aqui abrindo o coração pai, muitas vezes temos pecado diante do senhor, mas nós não queremos continuar assim, meu pai, por isso não desista de nós, senhor, nos ajude em nossas fraquezas e que o teu poder se aperfeiçoe em nós, meu pai, nos ajude a seguir adiante quando a raiva vier, quando a vontade de reclamar vier, oh meu pai, cuida dessa pessoa que está aqui orando comigo, pra que ela nunca se esqueça que tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins, difíceis, o senhor nunca vai abandonar essa pessoa, que ela possa abrir o seu coração pro senhor e desabafar, assim como o rei Davi fez e que em troca dessa confiança, o senhor dê a ela o seu coração, a sua calma, a sua força necessária pra essa pessoa seguir em frente, na certeza de que o senhor a ama e que sempre estará com ela. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo que o senhor fez e por tudo aquilo que o senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.